Obrigado, Sebastião Bala Rocha. Obrigado, presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, acompanhando aí o ritmo que o presidente Lula quer desenvolver com relação à banda larga no Brasil, universalizando o acesso e baixando o preço, eu comecei a colher a assinatura e peço o apoio dos deputados e das deputadas para incluir no artigo 5º da Constituição a internet, o acesso à internet de alta velocidade, a banda larga, como direito fundamental também do cidadão. Eu já apresentei projeto que já está tramitando para que os recursos do FURTE, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que hoje só são aplicados na telefonia, possam ser também utilizados no serviço, na ampliação do acesso a dados, como é o caso da internet de alta velocidade. Com isso, presidente, nós poderemos nos equiparar a países que já priorizaram a internet de banda larga, como a Coreia do Sul, como a Espanha e tantos outros. É isso que eu quero, um país desenvolvido com internet de banda larga para todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.